Muito bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do meu canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, iniciando mais um vídeo para o canal, desde já pedindo para vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações, deixar aquele like para mim aí no canal Compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, Whatsapp, Facebook E pessoal, atendendo ao pedido, segue a vinheta, após a vinheta, o vídeo Fala pessoal, trazendo mais um vídeo para o canal, canal Caminhoneiro Amigo Pessoal, estou aqui, Marzia Grande, estou aqui às margens da BR-070 Estou aqui no aguardo para fazer a descarga da mercadoria Estou aqui no cliente do lado direito aqui do vídeo Cheguei ontem, era mais ou menos umas duas horas da tarde Só que aí já não fazia mais a descarga, não pegava nota e vim para cá hoje de manhã Apesar que o meu agendamento é só para hoje mesmo, para hoje às 8 Então vamos aguardar aqui, vamos ver qual vai ser o procedimento aí E vamos esperar para ver Vou desenrolar do dia aqui Dizem que aqui funciona assim galera Você chega aqui, entrega a nota E fica o dia todo aqui, se não descarregar eles devolvem a nota e à noite você vai para o mundo E aí volta amanhã novamente Certo? Mas vamos ver Se eu levo sorte para descarregar hoje ou não Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui Olha aí pessoal Para lá vai sentido Cuiabá, Sinop, Lucas do Rio Verde, Rondônia Esses lugares aí Estamos aqui aguardando Eu estou atrás desse Estou atrás desse dafe Estou ali no aguardo Aqui a BR 070 Para lá Segue para Rondonópolis Rondonópolis, Jaciara, Jusineiro E assim por diante São 7 horas e 45 minutos aqui no Mato Grosso Tem diferença de uma hora aqui pessoal Diferença de uma hora mais ou menos O estado de São Paulo são 8 horas e 25 E eu estava conversando agora pessoal Com um colega lá Que mora lá na Itália Lá na Itália são Meio dia já pessoal Ele já está na hora do rango lá Vai vendo É o meu amigo Jucabala Jucabala do canal Brazucas na Itália pessoal Aí eu pedi para vocês aí galera Dar uma forcinha para o meu amigo Jucabala Lá no canal Brazucas da Itália Vai com Deus É... vamos se inscrever no canal do Jucabala aí Brazucas na Itália pessoal Vamos dar uma força para ele Um abraço para você Jucabala E... vamos ver aí né Você falou do... do Tanaka aí Do Truck Center né Vamos entrar em contato com ele Vamos ver Aí como é que a gente resolve a situação com ele aí Certo galera? Certo Juca? Tamo aí Tô vendo aqui um vídeo na beira da rodovia 070 Vamos aqui na portaria do cliente Vamos aguardar o... O cliente... Chamar para fazer a descarga E é isso aí galera O cliente é aqui ó Aqui mostrando um pouquinho para vocês né Ó o PBL Bertolini Transportes Bertolini O posto galera Que eu fiquei ontem ali ó Tá pertinho aqui ó O posto Marajó ali em cima Ó o Mercedão aí ó É... aqui é o Polo Industrial Rota de carretas e caminhões aqui Que são... E... 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 É isso aí galera Encerrando esse vídeo por aqui Deus abençoe a todos Hoje Quarta-feira né 4 de novembro De 2020 Aquele abraço aí Qualificado a todos Deus abençoe e até o próximo vídeo galera